É branca, redonda e levezinha, como um tutu. Olá, eu sou a Rita, da Lá, Doutora Rita, e hoje trago-vos uma sobremesa do meu livro, que é uma pavlova com gelato. Não, não. Pavlovas de gelato. Mini pavlovas. A sugestão do livro é acompanhar com gelato, mas vocês podem acompanhar com o que quiserem. É a sobremesa, mesmo com a cara do verão. Porque, para já, as pavlovas não têm gordura, sim, claro, têm açúcar. Mas, se nós acompanharmos com uma coisa mais levezinha, como com fruta fresca, já podemos contrabalançar esse açúcar. Além disso, o facto de ser uma unidose, uma mini porção, não vai fazer com que a gente coma uma fatia, depois mais outra, e mais outra, e mais outra, e quando damos por nós já comemos metade da pavlova. Assim, comemos uma e ficamos satisfeitas. Tus. Também. Esta receita vai-vos dar três mini pavlovas. Se quiserem, podem fazer esta receita e transformá-la numa pavlova grande. A pavlova é uma sobremesa que foi feita em homenagem à barulhinha Ana Pavlova, e por isso é que ela parece um tutu. Ah! É branca, redonda e levezinha, como um tutu. Além disso, é um ótimo aproveitamento. Para fazer a pavlova, os ingredientes são muito simples, açúcar e claros, e depois um bocadinho de amido de milho e um bocadinho de vinagre. O amido de milho vai servir para controlar a umidade e o vinagre, como é um ácido, vai servir para estabilizar as nossas claras. Mas não fiquem preocupados porque não salva o vinagre, prometo. Começamos por misturar o amido de milho no açúcar. Eu gosto de peneirar para evitar os grumos e reservamos. Por outro lado, vamos começar a bater as claras, primeiro, em pouca velocidade, para elas ficarem espumosas, e depois, com toda a velocidade, até elas começarem a ganhar volume. Nessa altura, juntamos o açúcar, pouco a pouco, sempre a bater, e vamos batendo, até elas mudarem de textura, ficarem firmes e muito brilhantes, e assim, com o pico bem firme. E por fim, juntamos o vinagre. Batemos mais uns segundos só até incorporar. E agora é hora de cozer as pavlovas. Vamos pegar neste merengue, e vamos colocar 3 montinhos num tabuleiro, virar o forno forrado com uma folha de papel vegetal. Vamos alisar com uma colher, e vamos dar a forma como se fosse um mínimo, um pouco mais escôncavo no centro, e um pouco mais alto ao redor. E levamos ao forno. Prequeci o forno a 150ºC durante 15 minutos, e agora coloquei as minhas pavlovas e baixei a temperatura para 120. Elas vão ficar aqui 40 minutos, depois vou desligar o forno, e vou deixá-las lá dentro do forno, até elas estarem completamente arrefecidas. Se vocês quiserem fazer uma pavlova grande, aí já têm que aumentar o tempo de cozura. Aí já é cerca de 1 hora e meia, ou 1 hora e 3 quartos. E já tenho aqui a minha pavlova, que eu servi com uma boa bola de gelado, e uma calda de frutos vermelhos quentinha, para o contraste entre a pavlova que está bem crocante, o gelado cremoso, e depois aquele molho que é assim mais ácido e que compõe tudo isto. De uma maneira maravilhosa. Agora vou provar. Este barulhinho do suspiro da pavlova. Cá dentro da pavlova está, assim, quase um marshmallow. O bom é apanhar uma colherada com tudo. Ou o suspiro, ou o mudo, com o gelado. Há uma sobremesa perfeita. Tem tudo. Diferentes texturas, diferentes temperaturas. Diferentes sabores. Espero que façam, espero que experimentem fazer esta receita. Subscrevam o canal para não perderem outras receitas como esta. Deem um like e comentem este vídeo e partilhem com os vossos amigos, porque eles também vão gostar de ver esta pavlova. E até o próximo vídeo, quinta-feira que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.